Aí, ó, um outro exemplo, só que agora ela tá usando com escarpã. A calça legging, encerada, né, num tecido mais diferente, camiseta preta e um belo de um cardigan por cima, que eu achei maravilhoso, por sinal, esse cardigan vermelho, gente, ó, que lindo. E aí, o sapato nude, né? Ela fez dessa forma, eu gosto também. Pra quem tem o quadril muito largo, o ideal é sim usar legging ou com uma parte de cima alongada, uma peça única, por exemplo, um tricô, uma camisa, do jeito que eu tô aqui hoje alongada, ou se você quiser jogar uma terceira peça alongada também. Ela colocou o cardigan, bem longo, mas poderia ser um colete em alfaiataria até o final do bumbum, onde acaba o bumbum, poderia ser uma jaqueta de jeans mais compridinha, poderia ser também, deixa eu ver o que mais, uma jaqueta de couro, talvez, né, também, tudo isso, tá?